Prepetruco Morimala Ivo Prepetruco Malimou Me é o de me mori o vi do Me é o de mei o vi do Me infelizmente mori nenaidou Niquei ora nenaidou Paixecelo mori do crio Paixecelo do crio Agora vai Petruschi Suan vai ora Petruschi Dono Petruschi disse mori o rosão Petruschi dai o rosão Eu não estou sem memória coutosa Eu estou sem dedo então Eu não estou sem para morir na lenda Eu não estou sem para morir na lenda Fala Maris e Trouxe, Fala Maris e Trouxe, Não me truncita mori o logo, E truncita e o logo, E o sonido de mori o doga, O sonido de mudou o doga, O encepa na mori na estreta, Encepa na na estreta, Fala Maris e Trouxe, Fala Maris e Trouxe, Não me truncita mori o logo, E truncita e o logo, E eu estou indo para a luta, eu estou indo para a luta E este para nós não é treta, este para nós não é treta E 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 este para nós não é treta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri